Hello there! E aí pessoal, aqui é o Daniel e esse é o Linkgola e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo! O bicho tá bravo! Série na qual estamos mostrando todos os jogos desse console que a gente ama tanto e que fez e faz parte das nossas vidas até hoje! E o jogo de hoje é The Incredible Hulk! O incrível Hulk! Aí, joguinho da Marvel, rapaz! Olha só! Lançado exclusivamente nos Estados Unidos e na Europa no ano de 1994, publicado pela US Gold e desenvolvido pela Probe Entertainment Ltd. Olha aí, tem um dano high score! Respeito pai, eu sou quase um Hulk, meu irmão! Vamos ver de qual que é esse joguinho do incrível Hulk! É difícil pra gente falar Hulk, né? Usar o L no nome, fica parecendo Hulk! É sempre o Hulk! Olha o Hulk ali! Sempre que eu vou falar do nome do joguinho do Capitão Gancho, dá a impressão que eu tô falando do herói da Marvel! Mas não é! Tem um... Tem um Lzinho sutil! Tem um leve dobrar de línguas! Na hora de falar o nome dele é o Hulk! E cá estamos! Um... Ação Aventura 2D! B pula! Y bate! É... Pra baixo o Y dá um ganchão brabão, nervosão! Coisa linda! O A pega itens no chão! Pra gente andar aqui, ó! Menino com as costas fortes! Rapaz! Eu não lembro como que quebra a ca... Acho que ele pega a ca... Pega a caixa? Pega a caixa? Não! Ah! É pra cima e Y ele bate pra baixo! Lembrei! Lembrei porque eu já platinei esse jogo! Esse jogo ele tem uma platina relativamente fácil! Basta você zerar ele... Zerá-lo na dificuldade mais difícil que você consegue já! E ele... Ele não é um dos jogos mais difíceis do mundo, assim, na verdade! O problema maior dele é a jogabilidade que não é das melhores! Assim, não é o pior jogo da Marvel que você vai ver na sua vida, principalmente no Super Nintendo! Tá vendo? Mas... Tá longe de ser uma obra-prima! Tá longe de ser um jogo que você fala assim... Cara, e esse aqui... É nível... Máximo Carnage! Tá ligado? É nível Letalfons do Homem-Aranha! Não! Tá longe! Longe, longe, longe! Mas... É um jogo interessante! Até tem uns sprites bacanas! Eu lembro de ter jogado esse jogo quando criança! Uma ou duas vezes no máximo! Nunca tinha ido muito longe nele! Fui zerar só em live mesmo! E porrada, filho! Porrada na robozada! Que o Hulk não perdoa ninguém! O Hulk não perdoa ninguém! Xablau! Xabléu! Xablimba! Xabloba! Eu fico de cara que os caras fazem uns inimigos nesse jogo que tipo assim... Se fosse pra ver na realidade... Ninguém era pra aguentar nenhum peido do Hulk, tá ligado? Ele é tão forte nos quadrinhos! Ele é tão mentiroso, cara! Que tem que nerfar demais assim... Pra dar certo nesse tipo de jogo, nessas coisas, tá ligado? Tem que dar uma... Uma enfraquecida no coitado! É meio bizarro isso, né? Eu acho! Ó... Lá pra trás... Assim como aqui, ó... Tem um caminho que ele não vai! Mas... Se você apertar... Qual que era? L, R... X... Select... Se você tiver a pilulinha e apertar Select... Ele volta a ser o Bruce Banner! E como Bruce Banner, ele passa aqui, ó... Nesses lugares... O problema é que eu tô sem como me defender... Eu vou ter que fazer... Esperar o cara atirar em mim... Aí eu volto a ser o incrível homem verde! Aí tá tudo certo! Aqui a gente só cortou um caminho, só! E eu acho que vou morrer! Não morri! Você está muito engraçadinho, cara! Pare com isso! E é isso aí! Vocês já tinham jogado o jogo do... Incrível Hulk! Na vida de vocês? Estão conhecendo agora essa versão do Super Nintendo? Já zeraram? Já platinaram? Gostam do herói? Eu vou ser bem sincero com vocês, cara! O Hulk, como herói pra mim... É um dos mais fraquinhos! Assim como o Superman, tá ligado? Tipo... Muito forte! Muito apelão! Muito... Não... Não sou muito fã, não! E no universo cinematográfico da Marvel, o Mark Ruffalo, na minha opinião... Deu um Hulk horrível, assim! Mas... Quem sou eu pra discutir, né? Vendeu... Fez sucesso, os caras! Então... Deixa os caras! Mas... Eu, particularmente, não sou muito fã do herói, não! Apesar que esse joguinho aqui não é de todo mal! Deixei no campo dos comentários, né? O que você acha do herói? O que você achou do joguinho? E eu quero saber também, obviamente, a pergunta que vale um milhão de força infinita! Vocês teriam o incrível Hulk na coleção de vocês do Super Nintendo? Ou deixa ele guardadinho lá na biblioteca, hein? Olha, eu, mesmo não sendo muito fã do herói e achando esse jogo uns 5,5, 6, sendo caridoso com ele... Pra ter uma coleção inteira da Marvel, digamos assim, pra ter todos os joguinhos de heróis no Super Nintendo, Daria até pra ter! Porque ele é jogável! Ele tem uma jogabilidade boazinha! Perto de jogos como Adamantion Rage, por exemplo, isso aqui é uma obra de arte! Então, dá pra se divertir com ele! Então, eu teria! Eu teria na minha coleção! Não seria o primeiro jogo que eu procuraria ter! Os do Homem-Aranha, pra mim, são muito mais importantes! Apesar que os do Homem-Aranha eu já tenho! Então... Teria! Teria sim! É um jogo interessante! É um jogo que dá pra brincar, dá pra se divertir ali! Mas... Só se fosse pra ter todos da Marvel mesmo! Só se fosse pra fazer uma coleçãozinha legal! Marveleira! Senão não vale a pena não, sabe? Senão é pura bucha! Não é o melhor jogo! Meu Deus! Tomei um combo aqui gigantesco agora do cara, hein? Pô, tá parecendo Mortal Kombat, cara? Vou dar gancho e quem toma gancho sou eu? Que... Que brincadeira de mau gosto é essa? Mas eu quero saber de vocês! Deixa aí nos comentários se vocês teriam, se vocês têm, se vocês gostaram, se vocês odiaram! Então... E aproveita... Dá aquele... Smash! No like! Entendeu? Hulk smash! Esmechei o like! Cara, vou tomar uma surra do maluco aqui! Caramba, mano! E... Se é novo no canal, aproveite e inscreva-se! Pra receber todas as nossas notificações, receber todos os nossos vídeos! A gente tá tentando trazer vídeo pelo menos uma vez... É... Pelo menos de segunda a sexta-feira! Aqui com a biblioteca completa e alguns videozinhos diferentes também! Volta e meia rola! Cara, vou virar Bruce Banner, vou me ferrar, mano! De Bruce Banner esse cara é impossível! No tiro, meu irmão! Na porrada de Hulk, eu não tô dando conta! Imagina no tiro! No tiro não vai... Eu quero matar esse cara, velho! Antes de... Ah, vou ter que matar ele de Bruce Banner! Corre, Bruce! Corre, 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 corre! Meu Deus! Não consigo andar! Pega! Pega! Matei! Matei de Bruce Banner! Seu trouxa! Yes! Morreu, otário! Chupa que é de uva, rapaz! Aqui é menino Bruce! E é isso aí, gurizada! A gente se vê no próximo video! See ya! Vá, vá! Oi! Olha só, Daniel! Quem diria, não é mesmo? Eu e o Hulkam, nós temos muito em comum! Ah! É, Linkgola! O que, por exemplo? Horas! Nós dois usamos Verden! Nós dois somos extremamente fortes, masculos e invencíveis! Uhum! E os dois não pensam direito, de certo! Mas, rapaz! Você não me deixa... Vá! 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 Neste lugar... Mas isto, Just. Tudo bem! Nossa!